Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, eu não consigo ganhar na minha conta, estou sempre perdendo, sempre perdendo. Nunca ganho aqui um prêmio na minha conta. Será que essa conta está numa blacklist? Provavelmente a sua conta pode estar numa blacklist num cassino online e você não sabe e nem tinha conhecimento que isso pode acontecer. Então você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita agora, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo, compartilha esse vídeo bastante aí na comunidade de jogadores, que com certeza vai ajudar muitos outros jogadores a identificar se está numa conta exatamente considerada uma conta de blacklist. Então vamos lá pessoal, primeiro passo, nós não conseguimos analisar uma conta desse tipo se exatamente esta conta ali jogou uma vez ou duas vezes. Pelo menos ali jogar umas 10 vezes nessa conta, ali em bancas baixas, vamos pensar assim. E como que nós vamos analisar essa situação? Primeiro passo, vocês veem muitos jogadores muitas vezes ganhando em várias slots, em vários provedores, em várias casas, enfim. Pode acontecer do jogador ter uma conta boa, um ID bom. E pode estar acontecendo com você o contrário. Você está exatamente com uma conta com o chamado ID ruim, ou uma conta de blacklist. E como que nós vamos então identificar isso numa jogada? Uma conta de blacklist, pessoal, ela não avança a banca. Está sempre para perder. Existe nesse mundo de jogo três lados. O lado A, o lado B e o lado C. O lado B é a casa que nunca perde. O lado A é quem ganha. E o lado C é quem perde. Normalmente, nós não ficamos sempre aqui no lado A e nem ficamos sempre aqui no lado de quem perde. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E para alguém perder, alguém tem que ganhar. Isso daqui é uma coisa mesmo muito simples de se entender. Só que acontecem muitos casos que tem contas que param aqui, pessoal. Não dá para saber se é por questão da inteligência artificial, ou o que é, ou se é derivado do RNG ou não. Essas informações técnicas é difícil de obter, até porque é um assunto muito escondido. É mais fácil, então, nós começarmos a analisar isso dessa seguinte forma. Exemplo. Eu tenho uma banca de 200. Eu estou com essa banca de 200. Como que eu começo a identificar se minha conta é uma conta ruim ou uma conta de blacklist? Muito fácil. Comecei com 200, baixei ali para o 140. Quando chega ali no 140, depois de 60 rodadas numa bete fixada ali, a slot ali me dá um prêmio de 20. Ou seja, eu vou para 160. Continuo jogando ali mais um pouco. Quando pensa que não, eu chego no 120, ela me dá ali um prêmio de 30. Eu vou para 150. Vamos tentar recuperar, tentar recuperar aquela ideia do jogador de tentar recuperar. Muitas vezes mais vale interromper a jogada, parar, porque provavelmente a slot está em retenção. Ou então, essa conta é uma conta que não está para ganhar. E o jogador vai insistindo. Ele está com 150, ele vai baixando, ele baixa para o 100. A slot ali dá um prêmio de 40. Ele vai para 140. Ou seja, ele entrou com 200. Ele foi baixando, foi baixando. E a slot, ele pula para uma outra slot. Daqui a pouco, ela dá um prêmio ali de 20. Dá um prêmio de 30. Ou seja, o jogador não vê a banca avançar. Isso numa primeira jogada. Passado ali dois, três dias, ele voltou naquela mesma casa. Entrou novamente com uma banca de 200. Aconteceu o mesmo procedimento. Ele nunca avança uma banca. E logo a seguir, terceira jogada, 15 dias depois, repete-se essa mesma coisa. Acontece essa mesma réplica. Moral da história, pessoal. Normalmente, eu indico para... Eu faço isso comigo. Eu identifico uma conta de blacklist da seguinte forma. Faço ali pelo menos um teste. Nunca vou ali com bancas muito altas. Eu vou fazendo um teste para verificar se essa conta está posicionada ali nas slots que eu tenho um bom conhecimento. Nas slots que eu já jogo. Já tenho uma capacidade boa para fazer uma leitura de um plano de retenção. Um plano mediano. Um plano de distribuição. E verifico exatamente que essa conta não avança a banca. Ou quando não avança a banca em bets mais altas, ela nunca dá um prêmio minimamente ali de 100 vezes o valor da bet, 200 vezes o valor da bet. Dá ali exatamente aqueles multiplicadores 8, 10 vezes o valor da bet, 15, 20 vezes o valor da bet. Ou seja, não é suficiente para avançar ali uma banca. E há muitos jogadores com pouca experiência que eles cometem um erro gravíssimo. Que é o quê? Eles insistem. Só tem uma conta. Por isso que eu aconselho muitas vezes o jogador ter ali de 5 a 10 contas em cassinos diferentes. Que também é mais fácil para ele analisar e fazer ali uma balança de equilíbrio. Ou seja, ele passa a jogar numa linha de slots que ele tem um conhecimento. Ele joga naquele cassino online, joga naquele outro, joga naquele outro. Ele começa a perceber exatamente o quê? Começa a separar as contas que avançam banca e as contas que não avançam banca. Essas que não avançam banca começam a deixar ali numa listinha de vocês e começam a testar mais essas contas. Verificaram? Bom, eu fiz aqui 10 entradas, 10 vezes que eu vim aqui nessa casa. Nunca essa conta conseguiu avançar uma banca de 200. Exemplo, quem tem uma banca de 400 nunca conseguiu avançar. Avançou ali 20 reais ou 20 euros a mais. Então, pessoal, comece a prestar muita atenção que provavelmente a sua conta está na Blacklist. Ou seja, ah Marcelo, mas como que uma conta vai para a Blacklist assim do nada? É assim mesmo do nada, pessoal. Tem contas que vão para a Blacklist e quando se faz grandes ganhos, depois não consegue ganhar mais nessas contas, não consegue ter bons prêmios, está sempre abaixando, sempre abaixando. Quando se faz grandes prêmios e detecta que essa conta não avança mais, a melhor coisa que tem é parar essa conta. Se você é um jogador iniciante, um jogador que está começando agora ou já tem alguma experiência, já percebeu que aquela conta que você tem ali, ela não avança banca, então você começa a olhar para essa conta de uma outra forma, com outro olho, testa uma vez ou outra e verifica. O que eu posso fazer se uma conta eu identifico que é uma conta que não dá ganho? Eu posso fazer uma reclamação? Não adianta fazer reclamação, pessoal. A melhor coisa que tem é o jogador, é o nosso dinheiro. A melhor coisa que tem é quando eu identifico que uma conta minha está em uma Blacklist, seja uma conta nova ou seja uma conta quando já se fez aí uns bons ganhos, o que eu faço? Eu deleto logo essa conta e já não estou... Vou lá, posso ir nessa casa novamente, fazer uma outra conta com outro nome, ou o nome da minha esposa, ou o nome do meu irmão, enfim, e testar exatamente se essa conta vai ali para uma região que é a região da normalidade. O ganhar e perder nos cassinos online é natural, é normal. Agora, ter uma conta que ela não avança a banca, ou seja, o cassino online começa a te dar um prêmio a partir do momento que ele já te consumiu 50% da banca, isso passa a ser rotineiro, repetitivo na sua conta, então, de certeza absoluta, essa conta está numa Blacklist e você não vai ganhar e vai viver a vida toda atrás da sorte à espera que essa conta melhore. Melhor coisa que tem, pessoal, resolve o mal pela raiz, resolve, deleta essa conta, cria uma outra conta e tenta analisar isso com mais calma e com mais paciência e com mais prudência, verificar se ela dá prêmios, se ela dá ali uns 100% de banca, se ela dá uns prêmios bacanas, se perde também, é normal. Agora, uma conta que 10 vezes que nós entramos na casa já colocamos grana, coloca grana, coloca grana e essa conta não avança, está sempre perdendo, provavelmente 100% de certeza que é uma conta de Blacklist não vale a pena insistir, beleza? Eu espero que essa informação aqui possa te ajudar bastante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe aquele like no vídeo e compartilhe esse vídeo, pessoal, na comunidade de jogadores, nos grupos de jogadores que podem ajudar muita gente, beleza? Um grande abraço, Marcelo Lisboa e valeu!